Fih, meu, tem que saber desde pequeno como é que se comporta no frio. Vamos ver se você aprendeu. Põe... Brusa, senão vai constipar. Constipar. Sai... De dentro dessa geladeira. Se... Sair lá fora e o corpo estiver quente, entorta a cara. Vai... Toma banho mais cedo pra não pegar friais. Põe... A chinela, porque a gripe entra pro pé. Isso mesmo, meu filho. Parabéns, aprendeu o trem.